Eu tinha somente vontade de sonhar contigo, mas de repente eu te vi. Eu tinha saudade e não havia percebido, eu disfarcei e me segui. Vitrines, sorrisos, o caminhão que passa joga fumaça, meio sufocada eu não vejo nada. E nem reparei o filme que estava sendo anunciado, olho pro lado, o sinal abriu, mas você sumiu. Logo eu parei e disse então, foi por mera coincidência que eu vi você passar por mim. Então caminhei e fiquei diferente, há tanta gente igual a mim. Vitrines, sorrisos, o caminhão que passa joga fumaça, meio sufocada eu não vejo nada. E nem reparei o filme que estava sendo anunciado, olho pro lado, o sinal abriu, mas você sumiu. Logo eu parei, vitrines, sorrisos, o caminhão que passa joga fumaça, meio sufocada eu não vejo nada. E nem reparei o filme que estava sendo anunciado, olho pro lado, o sinal abriu, mas você sumiu.